Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nica Laços, eu sou a Mônica. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um laço lindo, fácil de ser feito e econômico. Quer coisa melhor que isso? Três coisas boas juntas? Vamos, ó. Olha o modelinho. Não é lindo? A gente vai estar trabalhando com a fita 09 e fita de gorgurão, tá? Vamos aplicá-lo no bico de pato, mas como é um laço médio, você pode também estar aplicando na xuxinha. Olha de pertinho. Todo o material que eu vou utilizar pra fazer esse laço é da Fitas e Apliques Três Meninas. Tô deixando na descrição do vídeo o link lá da página deles no Instagram pra você tá adquirindo seu material. Se você tiver alguma dúvida, você escreve nos comentários que eu tento ajudar você e não esquece de deixar sua curtida no vídeo. Tá bom? Vamos pro passo a passo? Vamos? Então, vem. Então, vamos. Olha, nossa fita é a de gorgurão e a largura é da fita 09, ó. Vai aparecer pra vocês as medidas totais e a quantidade total de fitas que a gente vai precisar. Olha só. A gente precisa de seis pedaços de nove centímetros da fita 09. Aqui só tem a metade aparecendo porque a outra metade já está pronta. Ok? Vamos lá, hein? Eu vou começar... Tanto faz. Você pode começar por qualquer cor. Você pode fazer ele de uma cor só também que fica lindo, tá? Então, olha só. A gente vai virar pra cá, ó. Desse jeito. Depois que eu virei desse jeito, eu vou trazer essa ponta encontrando com essa aqui, ó. Assim. Você deixa retinho aqui. E aqui, ó, essa ponta você vai trazer pra cá. Fica segurando, porque se escorregar você vai ter que fazer de novo, ó. Aí aqui abriu e ficou desse jeito, ó. Pega um alfinete e coloca aqui assim, ó. Os outros pedaços você vai fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer com o rosa. Vou virar pra cá. Essa parte aqui eu vou fazer encontrar com essa aqui, ó. Então, eu jogo pra frente. Deixo tudo retinho aqui, ó. E essa pontinha eu vou trazer aqui pra cima. E ficou assim. Pega um alfinete e coloca. A mesma coisa eu vou fazer com a verde. Pronto, ó. A gente tem as três partes prontas. E agora a gente vai montar desse jeito aqui. No caso, assim, ó. A gente vai fazer o laço pela parte de trás. Tá? Então, eu primeiro o verde. Pego o verde. Depois o azul. Encaixa o azul aqui, ó. Encaixa. Aqui. Tudo juntinho. Pega um bico de pato e coloca aqui. E por último, o rosa. Se você fizer de uma cor só, você não precisa se preocupar com a sequência das cores. Tá ok? Então, olha só. Tudo retinho, ó. Aqui tudo juntinho. E aqui tem que tá tudo retinho. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Que tava começando a desfiar. Ó, fica assim. Pega um bico de pato e coloca assim, ó. Enviezado pra segurar a parte rosa. Tá? Ó, fica assim. Agora nós vamos alinhavar. Vou pegar minha agulha e a minha linha. Tá tudo aqui, ó. Certinho. A minha agulha é número 7. Minha linha é 100% poliamida. Indico vocês a usarem que essa linha é ótima. E vamos começar o nosso alinhavo. O nosso alinhavo é de 8 pontinhos. Começando daqui. Então, ó. 1, 2. O terceiro ponto é aqui, ó. 3. Tiro o alfinete. O quarto ponto é aqui. 4. Tiro o bico de pato. O quinto ponto é aqui, ó. No início do azulzinho. Você pode tirar esse alfinete aqui. O sexto ponto no final do azulzinho. E aqui você vai empurrando, ó. Sexto ponto no final do azulzinho. O sétimo no início do verde. E aí você tira o alfinete. E tira o bico de pato. O oitavo aqui no final do verdinho. Ih, gente. Costurei meu dedo junto. Ah, senhor. Pronto. Junta os gominhos. Ajeita. Antes de você passar a linha. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Que a fita tá querendo desfiar de novo. Pronto. Aí você passa a linha em volta. Pra dar mais segurança na costura. E fica assim, ó. Tá? Lembrando que nós estamos na parte de trás do laço. Mas o que interessa a gente é essa parte aqui, ó. A parte da frente. Tá? Então, olha só. Ficou pronta a nossa metade. E vou juntar com a outra, ó. Opa. Assim. Tá ok? Ó. Nós vamos colar. Passar cola quente. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. Que ficou um biquinho. Que pode atrapalhar. Então, ó. Vou passar cola quente aqui. E vou unir as duas partes. Só um pouquinho. Só de cola, tá? Passei. E agora eu junto uma metade na outra. E aguardo a secagem da cola quente. Coladinho. Agora a gente vai aplicar o bico de pato na parte de trás do laço. Ele é um laço médio. Então, não precisa de um bico de pato muito grande. Esse aqui que a gente vai trabalhar. Ele é o de 5,5. Tá? Pode ser um bico de pato também de 5 cm. Que também fica legal. Ó. Eu já trouxe meu bico de pato forradinho. Todo direitinho. Com a etiqueta. Essa é a etiqueta. E todos os materiais que eu tô utilizando no vídeo. Você encontra lá na Fitas e Apliques Três Meninas. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. O link da página deles lá do Instagram. Pra você tá indo conhecer e adquirindo o seu material. Ó. Tô fazendo a colagem do bico de pato. Secou. Agora eu vou passar uma fitinha azul. No centro. Pra fazer o fechamento do laço. Se ela pontinha. Passa cola quente aqui no meio. Dentro do bico de pato. Coloca a fitinha. Vou dar duas voltas com a fita. Vou virar, hein? Tcharam. Olha que lindo, gente. Aí você vai ajeitando. Tá? Olha. Fica uma graça. E essas cores também são lindas, né? Olha. Lembrando que o nosso alinhavo foi feito na parte de trás do laço. Ok? Vamos ver o tamanho dele? Vamos conferir. Dessa pontinha até essa pontinha. Ele fica com oito centímetros e meio. É um laço médio, como eu já tinha falado. Aqui o bico de pato. Aí você pode colocar florzinha, pode colocar uma manta perolada, uma manta com brilhozinho. Gente, é só vocês usarem e abusarem da criatividade. Eu tô aqui pra ensinar a vocês fazerem o laço. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories pra eu estar compartilhando a sua obra de arte com as outras pessoas. Tá ok? Deixe sua curtida no vídeo que ajuda muito aqui o canal a crescer. Tá? E eu volto em breve. Vou me despedir. Volto em breve. Como eu falei, espero que você tenha gostado. E até a próxima. Beijinho. Beijinho.